Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um evento que vai acontecer no dia 4 de outubro nos Estados Unidos e é daquele para vocês ficarem de olho, atentos. Um grande teste vai acontecer. Bom, eu sempre falo, se existe o teste, a preparação é porque existe o grande risco de você ter que usar aquilo para alguma coisa. Vamos entender? Vai ser um teste de uma emergência. Bom, então se inscreve e ativa as notificações aqui no nosso canal. Pessoal do Facebook, clica para seguir a página, compartilha o vídeo. Na plataforma X, nós estamos postando nossos vídeos aí também. Compartilha, dê o seu likezinho aí, deixa um comentário que você ajuda bastante. Meus amigos, o que vai acontecer? Bom, os Estados Unidos estão sob ameaça? Sempre, né? Um ataque nacional. Vivem fazendo inimizade aí, né? Tem vários problemas e etc. Principalmente com a Rússia agora. E aí, gente, eu pergunto a vocês. Se está fazendo esse teste, é porque existe a possibilidade de usá-lo, não é isso? Que tipo de teste vai ser esse? Então, veja bem. No dia 4 de outubro, todos os celulares, todos os rádios, todas as TVs. Então, você que está nos Estados Unidos aí, fica atento. Eles vão tocar uma mensagem de emergência e vai estar ali especificado. Esse é um teste. Para que, se necessário, usarmos esse sistema para comunicar. Então, você não precisa tomar nenhuma medida agora. É apenas um teste e vai ficar ali por alguns minutos, né? Então, tudo vai se chamar. Meus amigos, isso eu achei um tanto quanto curioso. Porque eu vejo esse tipo de teste aí, ele ficando cada vez mais corriqueiro nos Estados Unidos. Como recentemente eu fiz até um vídeo. Ali em Nova Iorque, o prefeito, né? O governo, ele fez um vídeo institucional, instruindo a população e tal. De como reagir a um ataque nuclear. Então, esse ataque acontecendo, o que elas deveriam fazer? Fique dentro de prédios, se afaste das janelas, deixe tudo fechado, etc. E espere o que? O sistema de alarme, de alerta o que? Vai comunicar. Através do que? Do rádio. Então, nesses momentos, é bom ter um rádio. Se eu morasse nos Estados Unidos, principalmente nessa nação. É lógico que tem algumas outras. Mas essa, nesse momento, eu teria alguns kits preparados. E o de comunicação seria um deles muito importante. Porque nunca se sabe o que vem a acontecer. Sempre de surpresa. Mas, muitos alertas vão sendo dados. Pelos teóricos, né? Gente, então veja. Isso acontecendo, tá? Eu falei pra vocês, nos vídeos passados, que eu ia falar sobre o evento Cisne Negro. Resumidamente, que evento é esse, né? Que nome é esse dado, Cisne Negro? Tá sendo dado esse nome, Cisne Negro, pelo seguinte. Donald Trump está liderando todos os cenários de pesquisa eleitoral pra ganhar a eleição contra Joe Biden. Então, Trump está com 38%, acho que é 8% das intenções de voto, Joe Biden 33%. E, né? Uma grande porcentagem ainda indecisos não falaram. Beleza. É... Dentro do partido republicano, concorrendo com outros pra ver quem vai ser o indicado republicano pra concorrer à presidência contra Biden, ou contra quem via no lugar de Biden, Trump lidera absoluto. Então, o que o sistema está fazendo? Está tentando tirar o dono de Trump da jogada de qualquer jeito. Estão tentando prendê-lo, estão fazendo todo tipo de denúncia contra ele, porque lá não tem uma lei como aqui, não dá pra deixar ele elegível, etc. Então, estão tentando fazer de tudo. Só que o tiro está saindo pela culatra. Agora, por último, ele teve que ir em Fulton, na Georgia, pra poder ser fichado. Ele tirou uma foto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tirou uma foto policial, lá o xerife tirou a foto, né? Policial. Ele foi preso, pagou fiança de 200 mil e foi liberado do dono de Trump. Então, você tem um presidente que não cometeu crimes também, né? Sendo aí colocado contra a parede e correndo risco de ficar na cadeia, né? Até agora ele tem conseguido se livrar. Então, pagou a multa ali. E 200 mil e foi liberado. Essa foi a foto. Ó. Essa é a foto policial. E ele fez essa cara aí, ó. Olha aqui, né? Então, veja só. E ele voltou ao Twitter publicando essa imagem. Né? Pouco antes, ele deu uma entrevista para o Tucker Carlson, que agora faz o programa no Twitter. E essa entrevista já está chegando aos incríveis 300 milhões de visualizações. Gente, é muita gente. É muita visualização. É algo assim, surreal. Essa imagem aqui já está com 248 milhões de visualizações que ele colocou. da Mookshot, né? Que é a foto policial. E ele escreveu DonaldTrump.com. Né? Ele colocou aqui foto policial 24 de agosto de 2023. E ele colocou interferência eleitoral. Nunca se rendam DonaldTrump.com. Né? Então, o Elon Musk até compartilhou e ele comentou. Aproximadamente 10 milhões de visualizações por hora dessa imagem. É algo realmente surreal. Então, nos Estados Unidos, assim como o Brasil, o atual presidente é aquele que você não vê nenhum tipo de engajamento assim. Você não vê povo. E aqueles que foram tirados do governo, é onde você vê o povo. Pois é. Bom, então veja. Ele liderando tudo. Ninguém está conseguindo ainda fazer o plano, né? Que é prender, colocar ele, enquadrar esse cara e deixar ele... Para ele não concorrer. O esquema é fazer ele não concorrer, né? E aí deixar o quê? A opção sempre da oposição controlada. Então, quando você tinha um republicano como George Bush e outros, você tinha aquela oposição controlada. Aí ele ganhava, ninguém... Não é não. Daqui a quatro anos, troca de novo, né? E ficava nessa. E fazendo parte do Deep State. Porque o Deep State americano, ele é super partidário. Ele não é só democrata não, tá? Se engana quem acha. Não, só no Partido Democrata. Não. Então, com tudo isso que eu falei para vocês, desde... Ó, bom tempo. Eu sempre pensei que alguma coisa pode acontecer para, no mínimo, atrapalhar ou até mesmo que não ocorra a eleição americana. Porque esses caras vão fazer de tudo para que o Trump não seja candidato. Então, quais possibilidades? De tudo é possível. Desde pandemias até guerras gigantescas. Contra a Rússia? Contra a China? Vai saber lá? Mais provável contra a Rússia? É possível? Ou é possível os Estados Unidos sofrerem um grande ataque? Ficar sistemas todos fora? É possível tudo? Então, muitos americanos estão falando desse evento cisne negro que evitaria a eleição de acontecer. Preste bem atenção. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu estou dizendo de possibilidades e que o povo americano, o próprio povo americano, está falando. Que esse evento cisne negro que estão dizendo pode ser algo provocado pelo sistema para evitar que tenha uma eleição e que pode ser até mesmo uma guerra contra a Rússia, uma guerra nuclear, um ataque contra os Estados Unidos gigantescos nuclear e aí suspende tudo por tempo indeterminado, desce uma lei marcial e pode acontecer de tudo. Então, quando eu vou ligando os pontos, eu vejo esse grande exercício que vai ser feito agora em outubro. Outros que já foram feitos. Aí eu vejo essas questões acontecendo no Havaí, desses grandes incêndios, né? Que voltou agora a acontecer. Pessoas lá com o telhadinho pintado de azul, né? Vai no meu Twitter que você vai ver. Pintadinho de azul e etc. Oupra e outros, né? Milagrosamente, as casas ficaram intactas, meio daquilo tudo. Pessoas sendo evacuadas de novo agora lá no Havaí, Itaimau e pegando mais fogo outra vez. Quando nós vemos todas essas crises, todo esse balaio, as pessoas ficam perdidas, não sabem nem o que pensar, o que fazer. Gente, tudo é possível. E o sistema fará de tudo para evitar que Donald Trump seja eleito. seja eleito outra vez aí. Então nós estamos vendo o filme de novo, em que grandes desastres, como que foi o que aconteceu da saúde aí, né? No mundo inteiro. E aí fez com que as pessoas não fossem aos montes e às urnas, mandaram por cédulas de correr seus votos, etc. Aconteceu o que aconteceu. Então coisas parecidas poderão voltar a acontecer. Eu temo muito nessa época para o mundo, porque essa grande disputa dentro dos Estados Unidos afeta o mundo inteiro de várias formas possíveis, de todos os lados, né? Então eu busquei fazer esse resumo, trazer esse raciocínio para você. Então vai ter o grande exercício no dia 4. Está tendo muito evento, esses fogos. Vocês viram na Grécia? Aqui pertinho da Turquia. Na Turquia aqui está pegando fogo. Eu já fiz o vídeo e mostrei para vocês. Na Grécia está pegando fogo. Você sabe o que aconteceu? 79 pessoas foram presas na Grécia porque fizeram esse fogo. Eles atearam fogo. Vocês entendem? E aí eles estavam falando, né? Todo ano a Grécia também está pegando fogo. A mudança teve mais. Está muito quente, etc. 79 pessoas foram presas porque estavam tacando fogo nas coisas. Na Grécia. Em outros lugares, né? Lá no Havaí agora, eles estão cercando uma grande área com um tapume preto assim, ó. Para ninguém ver depois. A imprensa não está podendo ir. Muito menos a imprensa independente, né? O jornalismo independente não está podendo ir lá. Pessoas estão sendo escorraçadas, estão sendo tiradas ali. Não pode ir lá nos seus locais. Então, tem muitas pessoas ainda desaparecidas, né? Que infelizmente, talvez tenham perdido suas vidas realmente. Tudo está acontecendo, né? Então, esse caos todo. E aí, eles colocam sempre na narrativa que favorece a eles. É mudança do clima. É isso, é aquilo. E que culmina o quê? No controle. Está certo, gente? Então, muita atenção. É por isso que eu venho falando para vocês. Não caia na questão do emocional, né? Fica emocionado. Não, porque eu gosto do fulano. Eu gosto do ciclano. O Putin, ele proibiu tal coisa. Isso é muito bom. Agora, eu amo ele. Não, avalie, ó. Essa medida que ele tomou, pô, legal lá para o povo russo. Show de bola, hein? Está evitando que essas agendas cheguem lá. Pô, show de bola, né? Mas não é... Pessoal, entenda. Olha como que é instaliado, né? Do Brasil, presidente do Brasil agora. Xijipim, Irã, Venezuela, Nicarágua. Todos esses caras. O eixo é o mesmo, gente. O eixo é o mesmo. Não é porque te falam algumas coisas bonitinhas que você vai achar que é o Salvador e Pátria. O mesmo se aplica a Joe Biden. Vamos salvar a democracia, né? Precisamos salvar a democracia do malvadão Trump. Precisamos salvar a democracia do Brasil, né? Fizeram o que fizeram aqui. Precisamos salvar, né? Lembra? Iraque. Todas as guerras que fizeram e arregaçaram com os países. Não tem bobo, não tem santo nesses lugares, não, gente. É até como eu gosto muito dos estudos do Walter Voigt. Ele fala do rei do norte e o rei do sul. Brigam, 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 mas sentam na mesma mesa para fazer a maldade. Então, você tem que tomar, sabe, colado? Do reino dos céus, do Senhor. É esse lado. Porque é ele que vai dar a solução final. Até lá, vamos passar por esse processo da melhor forma possível e sem deixar o nosso emocional ser conduzido para onde esses caras desejam. Porque aí onde pegam, é aí onde você é levado para o precipício. Tá certo? Gente, muito obrigado por fazer parte do canal. No YouTube, peço a vocês que compartilhem, né? Se inscreva se você não é inscrito. Nossos inscritos aqui continuam sendo removidos dia após dia, dia após dia. Não sei, daqui a pouco vai zerar o canal aí, né? Chegamos a um milhão, foi retirado. E continua sendo retirado. Dia após dia, dia após dia. Então, peço a você, verifica a sua inscrição, né? Como que tá? Se tá inscrito aí ainda. Se não é, já se inscreve. Ajuda compartilhando, envia para os amigos. Porque não é fácil. Essa é uma luta muito difícil. E eu preciso de vocês, tá? Pessoal do Face, aí nós estamos crescendo muito, graças a Deus. Meus amigos, compartilhem. Segue a página se você não segue. E na plataforma X também estamos aí. Compartilhe aí, deixe um comentário, tá? Meus amigos, e no primeiro link aqui na descrição, tem algo aqui muito especial. Para você que quer aprender a trabalhar em casa. Não é pegadinha. Clicou, você já vai para o WhatsApp do Thiago Gomes. E lá você vai conversar com ele. Ele já vai te dar uma aula gratuita. Para você aprender a trabalhar em casa, assim como eu faço, tá? É algo que pode realmente ter o potencial de mudar a sua vida. Mas depende de você. As oportunidades estão aí. Às vezes você está aí de bobeira. Faz aí. Aprende. Começa. E aplica todo o conhecimento que você vai receber. Que vai dar certo. Não desista. Nada é fácil. Mas, tendo o objetivo ali, você vai conseguir. É só seguir e passar pelo processo. Para colher os frutos. Tá certo? E muito em breve. Tem algo muito especial que eu vou divulgar aqui para vocês no nosso canal. Então fica ligado. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.